É, o Papai Noel fez a festa dos alunos das escolas municipais aqui de Londrina, hein? Crianças escreveram cartinha pro Papai Noel. Qual é essa imagem? Coloca pra mim na tela. É o seguinte, todos os anos, as crianças, elas escrevem para o Papai Noel. E o Correios faz uma campanha, faz um trabalho muito legal, que eles, né, eles fazem aquela cartinha pras pessoas adotarem a carta. Adote uma cartinha, pega, ela olha o presente, compra e o Papai Noel vai lhe entregar. E foi isso que aconteceu mais um ano aqui em Londrina. A Daniela Calçavara, ela vai contar essa história pra gente. Aliás, uma história que você vai se emocionar, que tem um pedido de uma criança, pedido muito, mas muito especial, que você vai acompanhar comigo agora na reportagem. Roda. Todo mundo chegou cedo pra esperar a visita ilustre. Quem que vocês estão esperando? Papai Noel. Consegui dormir. Não? Tava só esperando o momento de vir. Tava. E pensa que a expectativa é só dos pequenos? Claro que não. Emociona a gente, muda a vida deles e muda da gente também, que a gente vê a felicidade deles. Nossa, essa noite eu acordei e falei assim, filho, eu vi que você tava recebendo o presente. Aí eu acordei e falei, é hoje, você vê o tanto que é a ansiedade da gente. O caminhão dos Correios chegou na hora marcada, com caixas e mais caixas. Só nesta escola municipal, 270 crianças escreveram cartinhas pedindo o que gostariam de ganhar no Natal. Uma bebê lá que tem um vestido de pinderela. Você pediu o quê? Eu pedi uma Barbie. E você pediu o quê? Uma noiva. Eu pedi um patinete. Um patinete. Dez bonitos. Esse ano das 4 mil cartas recebidas pelos Correios em Londrina, só 5%, cerca de 200, não foram adotadas. Mesmo assim, todas as crianças ganham presentes. A gente tem um número de presentes avulsos que a população trouxe, e esses 5% vão ser remanejados com os presentes avulsos. Ninguém fica sem presente. Não, ninguém. Graças a Deus, todo mundo vai poder ser presenteado. Não tem uma criança que não esboça um sorriso, né? Isso, esse é o meu pagamento. Meninada ansiosa, presentes no lugar e finalmente ele chega. Fica presente! Fica presente! Um por um, os alunos foram chamados para receber os pacotes. Yasmin mal podia acreditar que a tão sonhada bicicleta era mesmo de verdade. Minha perna está tremendo, assim. Muito feliz. É. O que você diria, então, para quem pegou a cartinha e deu a bicicleta de presente? Eu ia agradecer Jesus e amar essa pessoa, queria conhecer muito. Por causa do meu sonho, ser uma bicicleta. E em meio a tantos presentes, a maioria a brinquedos, coisas típicas de criança, teve um pedido em especial que chamou muito a atenção, tanto da direção da escola, quanto do pessoal dos Correios. Teve uma aluna de nove anos que pediu para reencontrar a mãe. Segundo a diretora, a avó que criou a menina prefere não expor a neta, mas ela diz que o reencontro aconteceu dias atrás e foi emocionante. Foi legal que no outro dia ela veio falar para mim, entrou na minha sala e falou assim, eu preciso te contar. Eu falei, eu vi a minha mãe, eu encontrei a minha mãe. Então, acho que foi assim, um resgate, né? Bem clima de Natal, bem... Então, foi uma coisa muito emocionante. Hoje, ela tem outro brilho nos olhos, essa criança. É, essa é mesmo uma época especial, de boas histórias, de deixar o coração mais leve e nunca se esquecer o real motivo de tantas comemorações. Não é onde nasceu Jesus Salvador, né? Então, isso é o mais importante. Eu estou muito feliz com o Natal. E aí, Natal! E aí, Natal! E aí, Natal!